Música Pessoal, estamos aqui diretamente da reinauguração da boate Papiom, gente! Você estava com saudade já das festinhas da Papiom, né, galera? É claro! Então, hoje a gente vai ter um monte de atração aí, vai ter Cotinave, vai ser pra grande, vai ter de Guilherme, vai ver... Tem um monte de coisa legal, então fiquem ligados que a gente vai mostrar tudo pra vocês! Pessoal, estamos aqui agora, né, com o Diego e o Falec, e aí, qual é que é a expectativa pra reinauguração da Papiom, né? 100% esta noite aí, vai bombar todas! As meninas estão loucas, tá vendo? Assim, ó, grande inauguração, perfeita a festa, o ambiente ficou 100%, ó, muito 10, velho, muito 10 mesmo! E aí, qual é a expectativa pra ver o Cotinave tocar aí, tá? 100%, ó, sem chance de dúvida assim, ó! É? Sem erro, o troço vai ficar bom mesmo, né? Então, aí, show de bola, valeu, então, dinheiro! E vamos que vamos, pessoal! E aí, pessoal, estamos agora aqui com duas meninas, a Laura Furacão e também a Amanda, né? E aí, Laura, o que que tá achando da festa? Ah, eu acho que, ó, sensacional hoje, eu vou dar ali um pvzão de, olha, titigo, né, tchê? Tá, tá legal! Tá, tá tudo legal, favor! E turma, o que que você tá achando da festa? O ambiente tá muito legal, tudo muito organizadinho, muito lindo, eu tô adorando! É, tá te divertindo? Muito! Como é que é, como é que é? Vamos, galera! E aí, gente, vocês já tiveram uma noção de como é que tá a festa, né? Então, vamos que vamos! Aí, galera, estamos aqui agora com o Sandrinho e com o outro, que também vieram prestigiar a reinauguração da Papião, e o que que vocês estão achando da festa? A gente ficou agora há pouco, mas agora espera, como sempre, o Papião tá no show, e é isso aí! Vamos de Homembar, vamos derrubar! Aê, pode crer! Eita, ó, como é que tá a expectativa aí pro Gatinari? 100% na Volup, é como sempre, eu e meu parceiro Luan, sempre, sempre! Muito curtindo? Muito legal agora, pá! 100% no salvo! Aniversário do meu irmão, aniversário é esse aqui hoje! Ai, ó, parabéns, meu velho! Foi um comemorado, foi um comemorado de um Homembar! Não tem forma melhor de comemorar do que na Papião, né, gurizada? O Papião é um show de bola! Muito diferente, muito legal, pá, parabéns aí pra todo mundo aí, né, pra ela aí, que também tá sempre coordenando aí, pá, parabéns 100% aí! Isso aí é show de bola, valeu, gurizada, e vamo que vamo! E aí, Larissa, quem que tá achando a festa? Maravilhosa! Papião tá aí, incrível! Tá te divertindo? Com certeza! É, vamo dar, Leonel, vamo de Open! Vamo dar, Leonel, vamo de Open! É, as pessoas tão de Open, as pessoas tão loucas, tá muito divertida a vida, né, Larissa? Com certeza! Vai, pessoal, então vamo que vai, que a Papião tá bombando, meu p***! Vamo dar, Leonel! Vamo dar, Leonel! Agora, o que tá acontecendo? O que você tá acontecendo? O que você tá acontecendo? É, as pessoas tão vigilantas? Gente! Vamo dar, Leonel! A gente! Gente, aqui o Hércio, né? O Hércio veio aqui na reinauguração do Papião. O que é que tu tá achando da festa, Hércio? Cara, eu tô achando uma... Eu cheguei aqui e até me assustei com o tão foda que tá no Papião. Porra, tá massa pra caralho, mano. Tá maneiro, tá maneiro. Gostei, gostei. Sensacional. E tu, o que é que tá achando, meu querido? Mano, cara, mudou totalmente o negócio, o ambiente. Tá p***. Melhorou, né, cara? Dá muito gosto de vir aqui, cara. Eu quero vir aqui sempre. E tu, meu querido? Tá te divertindo? Cara, esse visual novo tá sensacional. Tô gostando de um f***. Tá, tá muito bom. Fazia tempo longuinho. E hoje até desganhei tudo como tá. Tá muito bom. Isso aí, gurizada. Então, vamos que vamos aí à reinauguração da Papião. Pessoal, estamos aqui agora com a Bethânia. Bethânia, eu nem gosto da entrevista quase, né, Bethânia? Da entrevista pra baralho, né, Bethânia? Credo. E com a Marta também. O que que vocês tão achando da festa, gente? Tá maravilhosamente boa. Tá muito linda a Papião. Tá demais. Tá mais gente passando. Mas daí, deixa as pessoas passarem, meu. Que a gente não é guarda de trânsito pra parar as pessoas, velho. Deixa as pessoas ser felizes. Eu não peço pra ser quando eu for maior. For maior? Uns 10 centímetros, mais ou menos. Como é que tá o open bar? Eu tô virado no postão hoje. Ô, outro vídeo. Como é que tá o open bar lá em cima? Bugou o ser humano. Não funciona mais. Não funciona, esquece. A Bethânia deu perda total já. É, Marta. Como é que tá lá em cima, Marta? Tá muito bom. Dá pra ver todo mundo lá embaixo. A gente se sente muito grande. Normalmente, quando a gente tá em cima, dá pra ver as pessoas aí embaixo. É uma questão toda de física, tá ligado? Mas tu tá gostando do layout novo da Papião, tá legal? Tá linda, já falei isso. Que tá lindo demais, tá demais. Mas porque eu tenho Wi-Fi, né? Que? Dentro no banho feminino tá muito legal. Depois eu dou uma olhada, vamos ver, né? Que a gente sabe, né? Mas então tá, pessoal. E vamos que vamos, que a noite tá só começando. E aí, pessoal, estamos aqui agora, né? Com o Rob do Grupo Caravanda, ragatude, tudo quanto é bando. Um baita baixista, né? E também com o Guilherme. E aí, Rob, o que que tu tá achando da reinauguração da Papião? A Papião tá de parabéns, assim, ó. Sempre inovando em tudo, em tudo, assim, ó. A casa modificada, tudo inovado, né? E, assim, então, de parabéns mesmo. Parabéns à Ellen. O mais importante, o mais legal disso, assim, a reinauguração, né? 10% vai, né? Pra menina, isso adora, né? Que tem um problema, assim, a troncos, né? Isso, né? O mais bacana é isso aí, né? Que a Papião tá sempre inovando, né? Incentivando e tal. A cidade de São Lourenço só cresce com isso. A melhor festa de São Lourenço do Sul, o Papião. Parabéns. Né? Isso aí. Fala, fala. Fala, fala, fala. Valeu, só. Aqui são as flãs da caravana, gente. Muito demais, sério, muito bom. E tu tá vendo que bonita? Eu também amo eles, mas eu só não sei quem é eles. Pensa a pessoa que tá fora da casa. E tu, Guilherme, o que tu tá achando da festa? Ô, Isaac, olha só, foi agora o que acabou de dizer o Rob. Tá muito legal a festa, acho que aí ele tá de parabéns. Eu dou um apoio não só em relação ao que existe novo em São Lourenço, mas também em relação à parte social dela. Show de bola. A festa é aqui e aí tá aí hoje, dando a cobertura. Vamos lá. Valeu, Júnior. Um abraço, meus queridos. Show de bola. Aê, galera. Maravilha. Isso foi o Rob e o Guilherme. Cês tão me quebrando, cara. Para de me abacalhar, meu. Aí, pessoal, isso foi o Rob e o Guilherme, né? E uma coisa muito legal é isso que eles falaram, né, pessoal? Que 10% de toda a renda da festa vai ser revertida pra menina Isadora, que tá passando por uma baita barra, tá precisando de uma força, e a Papião tá preocupada, como o próprio Guilherme falou, com a questão social em dar essa força. Inclusive, pessoal, a gente vai deixar aqui embaixo links pra se vocês quiserem ajudar também, dar uma força pra menina Isadora. Tá à disposição. É só vocês seguirem as instruções aqui da descrição que vocês vão poder dar uma força também, galera. Então tá, né, pessoal? Assim a gente vai encerrando a cobertura da reinauguração da boate Papião. Tava sensacional, muito legal mesmo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se vocês curtiram o programa, que era na festa, gostam do Papião, compartilhem o programa com os amigos de vocês, que não custa nada, né, meu querido? Dá uma compartilhada que nos ajuda muito, assim, de coração. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o programa. Essas criaturas desgraçadas não param de rir atrás da câmera. Essas desgraçadas é o Matheus de Rusca, eles estão marcados os dois, tá ligado? Exatamente. Então tá, gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Grande abraço e te... Oi, pessoal, estamos aqui agora com a Bruna, né? Essa menina que eu acabei de conhecer, eu não conheço essa pessoa aqui. Oi, Bruna, qual é a expectativa pra reinauguração da Papião? Olha, hoje vai bombar, cara. Vai bombar, tem muita gente. É muito legal, tem muita gente. Meninas podem passar do que a vontade, não tem problema. Depois dá entrevista aqui, pelo amor de Deus. Obrigado. Tá? Gente, vamos que vamos. Isso aqui foi a Bruna. A Bruna trabalha com a gente lá na IAEI. Tá sempre com a gente, né? E vamos que vamos, né, Bruna? Que a noite é uma criança. Uh!